O canal do Jaime Viana, estamos aqui em Itatiaia, é o Parque Nacional, uma das poucas reservas de mata atlântica no Brasil. É bom que esteja na conservação pelo Instituto Chico Mendes, é importante isso. O Brasil é uma maravilha, a natureza nós estamos mostrando. A natureza nós estamos mostrando. A natureza nós estamos mostrando. O canal do Jaime Viana, Jaime Viana's Channel, estamos aqui no Parque Nacional de Itatiaia, é o centro de visitantes e tem muita coisa legal para vocês aprenderem. Cultura e informação é aqui. Aproveitem. Cliquem no Astronauta, canal do Jaime Viana. Sempre tem algo bacana. Clique. Clique. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL